E aí gente, estamos no quarto dia de linda folhinha E hoje convém dos shows de Beco do Samba, banda Dereck e Caio e DJ Diogo Dornaz Corre comigo e venha acompanhar tudo o que acontece por aqui, aqui no Jornal Itamarã de Boas E vem recendo, você se não vai, me vem jogando, te ame me ver E tem decisão, que eu tô gostando, e ela me quer, não para não eu ver E vem recendo, você se não vai, me vem jogando, me vem jogando E é sensacional, o jeito que ela faz, sua vida é hora de amar Estou aqui agora na presença da Tauane, a minha xará, presidente do bloquinho Nova Geração Tauane, boa noite, conta pra gente qual que foi a ideia, na verdade como que surgiu esse bloquinho Boa noite É, igual tipo assim, do carnaval, tinha muito tempo que não tava tendo carnaval Aí eu falei assim, ah, vamos fazer um bloco da nova geração Porque geralmente os blocos que eu tinha eram mais de pessoas mais antiga da cidade Eu pensei, ah, vamos abrir um novo bloco Aí, tem um tema que é assédio Não é não, é porque assédio é crime, né? Aí eu falei assim, e a gente é muito novo A gente nova recebe muita discriminação É, os caras chegam sediando a gente e tudo Aí eu falei assim, por que não fazer sobre esse tema? É um tema que está falando no carnaval, é um tema bem falado em qualquer lugar Eu falei assim, ah, eu vou fazer Aí eu chamei a galera e falei, vamos que vamos A gente pegou e fomos e estamos aí Igual eu falei, eu não tô fazendo bloco por atenção Mas sim por, tipo, protesto mesmo Ótimo, Tawani Agora manda um recadinho aí pra essa nova geração Ano que vem a gente tá aí de novo, viu? Ganhando ou não ganhando? Tawani Estou aqui agora na presença do Robson Vocalista do grupo Beco do Samba Robson, boa noite, espero que esteja tudo bem com você Conta pra gente como que tá sendo aí Essa experiência de animar essa galera Aqui no Carnaval de Itamarandiba Boa noite Experiência Meia fraca A ansiedade, o coração fica a mil Pra tentar levantar essa galera pra cima Hoje vão tentar Estratar Perdi tudo aqui Ótimo, Robson Manda um recadinho pra essa galera Que tá aí só no aguardo do show Deus abençoe que tá tudo certo E que o Luiz Fernando Agradecer a cada um de vocês Que tá lá no Itamar hoje Pela oportunidade E vão tentar animar esse povo Hoje que amanhã é feriado Pode curtir até o dia amanhecer com o Beco do Samba É isso aí, Robson Agora passem as redes sociais pro pessoal Jair lá, correr e seguir Instagram Arroba Beco do Samba Segue nós lá, gente Curte e compartilha a nossa página do Beco do Samba Muito obrigada, Robson Obrigado, você Boa noite Música Música Estou aqui na presença desse casal O Charles e a Lívia Que também estão curtindo o Itafulia Charles, conta pra gente O que vocês estão achando dessa festa? A festa tá muito boa Muito bem organizada Todos os barraqueiros Entregando o que realmente a festa esperava E assim, a gente fica muito feliz Por ser da cidade E ver a organização da forma que está Parabéns ao Luiz Fernando Que tá fazendo um ótimo trabalho aí na prefeitura E conseguiu esse mercado Pra gente ter esse espaço de festa Tá sem defeito a festa E quem não veio Pode vir, gente Que não vai perder, não Porque tá muito top É isso aí, Charles Tá certíssimo Muito obrigada Eu que agradeço Música 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 Estou aqui na presença do... Dereck Cairo Vocalista da banda Que também agita a galera Aí no quarto dia de Itafulia Dereck, boa noite Espero que esteja tudo bem com você Conta pra gente qual que é a sensação De fazer parte desse momento De muita animação Boa noite Boa noite a todos aí Do jornal Itabaranjiba É um prazer estar aqui nessa cidade bacana Eu que eu vim tocar aqui Há um tempo atrás Uma festa particular Adorei a cidade Conheci a cidade melhor E aí a oportunidade de estar tocando agora Pro grande público da cidade Num carnaval maravilhoso Uma estrutura ímpar Então, ó Pode ter certeza Galera Vai ficar marcado pra história, hein Galera vai gostar É isso aí, Dereck Agora manda um recadinho Pra toda a galera E passe suas redes sociais também Pro pessoal já correr e seguir Galera, então Aqui é Dereck Cairo Vocalista da banda Dereck Cairo Assim, a gente gravou música Com Tuca Fernandes Cleiton Romário Foguetão Baiano Em breve tem lançamento Então segue lá Arroba Dereck Cairo No Instagram No Facebook E no Youtube Ó, vai ser um prazer Estar aqui fazendo show pra vocês E acompanha aí Que a galera não vai perder nada Aqui no Jornal Itabaranjiba É isso aí, Dereck Muito obrigada E o Jornal Itabaranjiba Hoje segue na cobertura Eu que agradeço E tudo de bom Vamos lá Bora Estou aqui agora com a Chayene Ela é Itamaranjibana Atualmente mora em BH Chayene, boa noite Conta pra gente Por que você deixou de curtir o carnaval de BH E veio curtir o Itamaranjibana? Bom, eu como uma boa Itamaranjibana Eu gosto muito de vir pra cá Adoro um carnaval mais tranquilo Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo com uma boa folia Eu trouxe meus amigos também lá de BH Pra vir curtir com a gente Porque é um carnaval assim Quem gosta de folia tem a folia Mas é muito familiar também E muito tranquilo É isso aí, Chayene Então as expectativas pra essa noite estão altas, né? Ó, as expectativas muito boas Porque além da festa tá realmente muito boa Quem faz a festa também é quem tá com a gente Muito obrigada, Chayene Obrigada E não importa o que pode ser Eu quero só O quê? Eu quero só E eu quero só com você E não importa o que pode ser Eu quero só Meu Deus, meu Deus Eu quero só Ô, 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 ô Vamos, Sardinho Bora lá, Chayene Chega a bola, meu Deus Eu estou aqui agora com essa família Que vieram reunidas Pra curtir o Ita Folia Estou aqui com a Carol A sua mãe e a Conceição Conceição, boa noite Conta pra gente O que você tá achando aí da festa? Fala em nome de toda a família Boa noite A festa tá muito boa Tá muito animada E eu aqui tô curtindo o máximo Maravilhosa Parabéns pra todos os organizadores dessa festa Festa maravilhosa Maravilhosa a festa É isso aí, Conceição É isso aí, Conceição Agora bora curtir essa noite maravilhosa Bora, bora Maravilhoso Beco do samba A gente não tem igual Quando tiver beco do samba Em qualquer lugar A gente vai Porque é muito bom Quem organizou Tá de parabéns Parabéns à organização de Tabernadiba E nós estamos de Santa Joana Parabéns à organização de Tabernadiba Maravilhosa a festa Eu quero um jogo Eu quero só Eu quero só Eu quero você Não importa o que vai dizer Eu quero só Eu quero que a baratina Eu quero Eu quero E todo o meu amor te vê Pra você eu não entro bem Só com você Com o meu corpo é azul Você E nada mais Agora tá chegando Agora tá chegando E aí, pra ser bala E aí, chegou, chegou, chegou Eu amo você Eu quero um saco Eu quero um saco Eu quero um saco E você E não importa o que eu vou dizer Eu quero um saco Dia a dia Oh, oh, oh 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 Valeu! Eu só quero